Ô Miguel! Sério, hein? Aqui deve ser legal. Eu achei que aqui passava, mas... Vem cá! Vem cá, mano! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu vou voltar. O carro tá lá no outro lado. Eu vou lá. O motor está do outro lado. Espera! Pai, tá vazio? Pai, eu também! Pega no mundo, pai! Cara, paga no mundo, pai! Pai, eu também! Ai! Será que eu estou com a manchinha? T Потому que você vai, não tem que ter falhado. Tem que ter falhado... o que? olha a roia lá o que? olha a roia lá olha a roia lá acassa tua boca o que? tem barro ali o que? 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 isso ai eles eles cavam primeiro eles cavaram depois botaram lá e foi deixando louca olha o bicho o que? o bicho esse beijo vai muito perto ai miguel olha o peixe olha o cavalo olha o cavalo o que? o que eu vou jogar? É aqui que fica a chuva. Ah, mas aqui não dá bem. Tem muito buraco. Tem muito buraco.